Abertura O Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Começarão os tempos felizes. Glória a vós que vencestes a morte e brilhais com o Pai e sumo bem. Amém. E a chama de amor, Santo Espírito, pelos séculos eternos. Amém. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Amém. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão, agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam Eterna é a sua misericórdia Na minha angústia eu clamei pelo Senhor E o Senhor me atendeu e libertou O Senhor está comigo, nada temo O que pode contra mim um ser humano? O Senhor está comigo, é meu auxílio Hei de ver meus inimigos humilhados É melhor buscar refúgio no Senhor Do que pôr no ser humano a esperança É melhor buscar refúgio no Senhor Do que contar com os poderosos deste mundo Aleluia Aleluia, Aleluia 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 De todo lado todos eles me cercavam Mas em nome dos Senhor os derrotei Como um enxame de abelhas me atacaram Como um fogo de espinhos me queimaram Mas em nome dos Senhor os derrotei Empurraram-me tentando derrubar-me Mas veio o Senhor em meu socorro O Senhor é minha força e o meu canto E tornou-se para mim o Salvador Clamores de alegria e de vitória Ressoem pelas tendas dos viés A mão direita do Senhor fez maravilhas A mão direita do Senhor me levantou A mão direita do Senhor fez maravilhas Não morrerei, mas ao contrário viverei Para cantar as grandes obras do Senhor O Senhor severamente me provou Mas não me abandonou as mãos da morte Aleluia 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 A CIDADE NO BRASIL Aleluia Abre-me, vós, abre-me as portas da justiça, quero entrar para dar graças ao Senhor. Se esta é a porta do Senhor, por ela só os justos entrarão. Dô-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes, e vos tornastes para mim o Salvador. Amém. 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 Aleluia, 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 aleluia. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos doze. O Senhor ressurgiu realmente, aleluia, e apareceu a Simão, aleluia. Ó Deus, por quem fomos remidos e adotados como filhos e filhas, velai sobre nós em vosso amor de Pai, e concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Graças a Deus Amém.